Oi gente, boa noite. Eu sou filha. Você vai ficar aí com participação especial, garota? É mole? Boa noite, gente. Eu passei aqui rapidinho pra estar só explicando pra vocês. Há um tempo atrás eu reformei o corpo dessas duas, dessa bonequinha, da minha filha, e eu postei o vídeo ensinando como eu reformei lá no meu canal no YouTube. Só que teve bastante gente que me pediu pra estar explicando sobre os tamanhos. Ei Simone, ei Sandra. Os tamanhos dos moldes. Geralmente, toda festa que eu faço e que eu disponibilizo os moldes gratuitos, eu sempre faço em folha de papel a parte. Porque tá o contrário, eles estão atrapalhando com a câmera, vocês não notaram, né? Então é sempre em tamanho A4. Porém, né? Se tiver alguém que for precisar, às vezes você manda imprimir, como já aconteceu comigo, de precisar imprimir um molde... Ei Cris, um molde muito... um molde grande, uma peça maior, e imprimiram um traquinho pequenininho, só que eu vi na hora, né? Que tava muito menor do que ele que deveria e pedi pra acertar. Então, pra evitar isso. Depois eu acabei não colocando, né? Na folha de molde as medidas. Essa luminária aqui tá mais atrapalhando que ajudando. Eu não sei se fica ruim, ou se fica muito ruim. Aí, eu quis fazer uma livezinha. Eu não fiz live. Mas eu quis fazer pra tá explicando, né? Mostrando aqui as medidas direitinhas de cada um dos moldes. Porque essas bebês... São aquele tipo de boneca meio... Ui, sem dúvida, minha alínea caiu. De boneca meio bebê. Então, elas são bem grandinhas. Elas têm aproximadamente... Acho que elas têm mais de 60 centímetros. Assim. Então, tem alguns modelinhos menores. Maior eu não sei se tem, mas menor eu sei que sim. Então, essas daqui, que eu ensinei, elas têm... O tamanho total delas mais de... Ei, seu! Mais de 60 centímetros. Então, se vocês precisarem fazer uma menor, vocês vão ter que adaptar o molde. O que que eu fiz? Quando eu reformei, eu removi, né? Esse corpinho de TNT. A Silvia tá reclamando. Aqui, a Bonita, você não me chamou. Pronto, a Silvia reclamou comigo, eu não chamei ela. É, eu tô nervosa, Silvia. Não me deixe mais nervosa. Aí, eu removi, descosturei, né? Toda a lateral, aqui no ombrinho e tudo mais. Coloquei sobre uma folha de... Eu não costumo usar pra fazer molde de peças grandes. Foi de A4. Eu uso aquele papel cenário branco. Que ele é bem maior, então facilita pra usar peças maiores assim. E aí, eu tentei reproduzir, né? De acordo com as costurinhas ali. Porque eu cortava uma coisa triste. Eu até mostrei num dos vídeos. E pra poder reproduzir. Então, se você tiver alguma dúvida quanto ao tamanho do corpinho da bonequinha que você for reformar. Teve uma amada até que me disse que tava querendo reformar pra doar, né? Pra crianças carentes. Eu achei muito legal. E, enfim. Então, pra você ter uma ideia do tamanho das suas primeiras cemédias. Se ela tiver sessenta e pouco, sessenta e três, sessenta e cinco centímetros, né? Não. O molde é exatamente esse. Se não, o ideal seria você tentar fazer do jeito que eu fiz. Descosturar. Remover o corpinho de TNT. Descosturar. E tentar ver, né? De acordo até com o meu molde, de repente. Um tamanho aproximado que desse pra você fazer o da sua bonequinha ali. E uma outra coisa que me perguntaram também. É se poderia... Se teria um outro material que desse pra usar no corpinho que não fosse o TNT. Esse TNT que eu usei, pro corpinho, ele é um TNT de 80 gramas. E ele não é muito grosso, mas também não é muito fino. É o TNT que eu uso pra fazer a almofada. O recheiro de almofadas, por exemplo. Isso, exatamente como eu vou fazer com o Aldo. Eu vou reformar... Reformar não. Refazer, né? Um bichinho de pelúcia do filho da minha amiga Simone. E foi exatamente como eu fiz. Eu abri as costuras e tava tentando copiar os moldes. Que inclusive, com autorização da Simone, eu vou tá procurando também gravar pra vocês. Até o processo de tentar copiar o molde, né? E ensinar também o Aldo pra vocês. Ele é um... Peixe boi? Se eu não me engano. Muito, muito fofinho. Que o filho dela tem desde muito pequeno. E vai ser mais ou menos o mesmo processo que eu fiz com o corpinho dessas mocinhas aqui. Então vamos pra parte que interessa. A questão que tinha me perguntado do outro material. Dá pra usar algodão cru. Porque a tricoline também. Só que a tricoline é um pouco mais fina. Teria que ser uma tricoline um pouco mais grossa. Que tenha trama bem fechada. Por quê? Porque essas bonecas, elas são pesadas. Então quando a criança, se for uma criança muito pequena, pega. Ela pega pelos braços. Ela não vai pegar assim com muito cuidado. Dependendo da idade da criança. Então eu acho que o TNT é um material... Olha lá, me chamando de metida. Não, gente. E nasci... E... É assim que eu me chamo de metida, gente. Então assim, o algodão cru, ele é mais grosso. Eu acho que ele tem um pouco mais de resistência pela espessura dele. Eu usei, um tempo atrás, uma tricoline da marca Eva e Eva. Pra fazer umas almofadas. E ele é incrível. Ele é bem grossinho. Não é grosso, mas ele tem a trama muito bem fechada. Eu achei muito bom. Então não é aquela tricoline que você olha e vê de um lado a outro. Tem uma certa transparência. Claro que tem outras várias. Eu tô me referindo a Eva e Eva, que eu lembrei aqui agora. Mas o TNT, esse de 80 gramas, ou um algodão cru. E a vantagem é que o algodão cru, ele tem um preço bom. E o TNT também. Aqui onde eu moro, o método desse TNT, ele custa em torno de 8 reais. E ele tem 1,50 de largura. Então dá pra fazer bastante corpinho. Então vamos parar de enrolação. E vamos às medidas aqui dos moldes. Essa parte aqui, não sei se deixa eu ver se dá pra ver. É a metade da parte das costas do corpinho. Deixa eu pegar ele aqui. Vocês vão recercer na folha. Ele vai estar assim. E aí, você vai fazer dos dois lados pra ele ficar inteiro assim. Ok? Eu vou tirar a medida. Como ele é cheio de curvas, eu vou tirar a medida dessa parte aqui. Que é essa aqui do molde. Opa, pera. Aqui. Daqui até aqui. Que tem... Vamos lá. Tem... 25 centímetros e 2 milímetros. Tá? Um dia, ó. Essa partezinha aqui, que seria as costas. Hoje a gente me atrapalha todinha com essa câmera. 25 centímetros. Basicamente, essa parte das costas. Então, eu vou tirar a medida só disso aqui. Que aí, quando você for imprimir, ou se você for, de repente, copiar na tela do seu computador. Que eu já fiz isso muitas vezes. Eu nem me precisei. Fica mais fácil pra você ter essa referência de tamanho. A parte do bumbumzinho da boneca. Bumbumzão, né? Olha o tamanho. Essa parte aqui, né? Que é a parte de baixo aqui, do corpinho delas. É o bumbum, gente. Não tem outro nome, né? Essa parte aqui, na folha de molde pra vocês, ela vai ter só um pedaço também. Como eu já disse, os moldes são grandes. E eu me atrapalho sempre com a câmera estar ao computador. Eu vou medir essa parte aqui, certo? Que seria, basicamente, a única parte reta, que é a parte da coxa. Onde a gente vai encaixar a perna da boneca aqui. Essa parte aqui tem... 13 centímetros. Um pouquinho menos. 13 não. 12,5. Essa parte reta, que é como eu já disse. Não é a única parte reta, né? Que a lateral aqui também é. Mas, depois dessa curvinha aqui, essa parte aqui, onde encontra as duas partes retas. Que seria a parte, como eu já disse, que encaixa a coxa da boneca. Tem 12,5 centímetros. Deixa eu ver se tem mais. Janaína, Regiane. Bem-vindas. Obrigada por participarem da minha primeira live. E eu tô nervosa, tá? Parece que a pessoa nunca fez vídeo na vida, mas tá bom. A iluminação aqui é péssima. Sim, tá me mandando a mensagem ali no WhatsApp. Eu sei que tá muito ruim, mas nós vamos tentar melhorar depois com as próximas lives. Cadê a outra parte? É essa parte aqui. Que é a parte da frente do corpinho dela. Tá? Você também vai ter metade, né? A folha de metade do molde. Não deu essa folha, esse molde inteiro na folha e eu fiz o quê? Então tem essa parte aqui e na outra parte, na outra folha, essa parte aqui pra encaixar e fazer uma parte inteira. E aí depois você vai riscar assim, abrir pra fazer o seu molde inteiro. A parte que eu vou medir também vai ser essa parte central aqui, né? Bem aqui no meiozinho. Pra facilitar. Então você teria que estar com as duas partes do molde. A pessoa tá toda atrapalhada, pega um pouquinho. Que é isso aqui, ó. A parte de cima. Bem-vindas, meninas. Obrigada, tá? Por estarem aqui participando comigo. Ó. E aí você vai encaixar, né? Pra fazer essa parte inteira. Cadê? De novo, eu tô falando com a câmera. E aí medir essa parte pontilhada aqui. Tá? Então vamos medir essa bonita também. Assim que eu achar o molde de novo. Pronto. Então, essa parte tem 26 centímetros. Tá? Essa parte aqui do centro. Da parte da frente do corpinho delas. Ok? Você tá aí bem. Acho que eu vou... Vai desmaiar nada, Silvio. Você vai tirar de medo. Eu desmaiei. Então, ó. É basicamente isso daqui. Aquilo com uma medida só. Uma das redes eu dava pra ter uma ideia. Mas como elas são em folhas separadas, o legal é... Eu fiz que eu quis medir tudo. Que aí você pode... Você vai botar uma folha. Se for fazer na tela do computador. Se for imprimir em algum lugar. Imprime uma. Olha, eu quero imprimir em tamanho A4. Então, aquela folha, né? Aquela imagem que você salvou. Que, inclusive... Eu não sei como é que eu faço. Se tem como eu postar isso em PDF. Teve uma amada que salvou até em PDF pra mim. Pra facilitar. Porque no PDF não tem erro. Você vai ter que imprimir. A folha vai sair daquele jeito mesmo. Agora, quando a imagem... Como geralmente eu posto, né? Os meus moldes. Na hora de imprimir, pode haver, né? Algum problema. E aí, imprimir menor ou maior. Como já aconteceu com o menino mesmo. Por isso que eu medi. Aqui, na folha de molde. Eu vou medir separado aqui. Como são em folhas separadas. Pera aí. Essa parte maior do molde tem 21 centímetros. E a parte de baixo só pode ter 5 centímetros. Fazer os 26, né? Essa parte menorzinha. Tem 5 centímetros. Tá bom? Então, eu quis fazer essa live. Porque tinha bastante gente me perguntando. Né? Dos tamanhos. E como eu já postei os vídeos ensinando. E já postei os moldes também. Eu quis fazer uma... Eu fiz uma pré-estreia. Porque eu quero fazer muitas lives aqui pra frente. Tem muita, muita coisa legal que eu quero ensinar. E... Coisas gratuitas. Inclusive, vou começar a vender alguns projetinhos de umas peçazinhas. E eu pretendo fazer live dessas coisinhas todas por aí. Que estão por vir. Tá bom? Então, como eu disse, foi bem... Bem rapidinho. Quinta... Uhum. Eu já me... Eu também estava me criticando aqui a apresentação. Eu já me apresentei, gente. Eu até não me apresentei, não. Eu sou a Línea Sagrilo. Do canal da fanpage Joafia. Assim, eu estou brigando comigo, gente. Porque eu não me apresentei. Eu me apresentei, gente. Ou não. Enfim, eu estou aqui nervosa e a pessoa me deixa mais nervosa. Bom, eu sou a Línea Sagrilo. Do canal da fanpage Joafia. Trabalhei durante sete ou oito anos com EVA. E aí eu tive que parar de trabalhar com EVA. E agora eu trabalho com bonequinhas de pano. Afinal de contas, bonequinhas são minha paixão. Essa aqui é a Emília, que eu fiz recentemente. Olha que fofura. Eu estou me atrapalhando ainda com a câmera, gente. E... O que eu pretendo estar sempre gravando pra vocês daqui pra frente... É. Vão ser peças em tecido. Claro que é o que eu trabalho agora. Almofadas, bonequinhas, bichinhos. E... Olha lá. Fala que eu não apresentei nada. E também dicas de materiais. Claro, dos patrocinadores, né? Das empresas com quem eu tenho parceria. Tá mostrando. Não é só questão de divulgar pra mostrar a utilidade de cada um. Pra quem trabalha ou pra quem vai começar a trabalhar com esse tipo de técnica. E quem quiser, de repente, alguma coisa. Mas, Aline, deixa dicas de, sei lá, como o cabelinho. Como que você colar com o cabelinho na cabeça da boneca. Se você costura, se você cola, se você... Enfim. Pode deixar dicas e sugestões também de lives. Que eu pretendo anotar todas elas. E providenciando assim que for possível. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Suas lives vão ser semanais? Pode ser. Eu tenho que me programar. Mas, tipo, quinta ou sexta. Porque eu de segunda a quarta eu dou aula, né? Presencial. Então, provavelmente. Boa pergunta, Simone. Eu vou me programar pra fazer lives semanais. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de quem estava, né? Com essas dúvidas sobre os tamanhos dos moldes. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana. Com lives mais organizadas e eu menos na época. Beijo. Obrigada a todas vocês que vieram fazer parte da minha primeira live. Beijo.